A empresa que contrata plano de saúde coletivo para funcionários não pode ter parte em ação penal proposta por desempregado para continuar com benefício. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso da Ford Brasil. Após ter sido demitido pela empresa, um funcionário entrou na Justiça contra a Ford e a Bradesco Saúde para permanecer no plano coletivo vinculado à empresa nas mesmas condições de quando trabalhava. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a multinacional é apenas intermediária dos serviços de saúde e não poderia ser parte do processo. Por isso, ela recorreu ao STJ argumentando que teria legitimidade. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a Ford como intermediária deve defender os interesses dos usuários e não da operadora. O STJ ainda manteve o entendimento de que o ex-empregado tem direito às mesmas condições do plano de saúde da época em que trabalhava, mas com valores reajustados de acordo com a faixa etária.